Olá, eu sou o jornalista Marcos Mero, do Política Dinâmica, e quero falar com você em município de Altos. Na última semana, uma decisão de primeira instância da juíza Carmen, pai do município, impediu que a gente pudesse divulgar resultados de uma pesquisa do Instituto Credibilidade, que a gente encomendou para avaliar o cenário do município. Aliás, foi uma decisão bastante confusa, inclusive, para a gente cumprir, entender o que estava escrito ali e cumprir o que determinava a juíza. Essa decisão chegou, inclusive, a ser lida no programa Bancada Piauí, da TV Antena 10. Aí está uma decisão, essa pesquisa, teve uma pesquisa já divulgada e essa pesquisa seria divulgada hoje. E distribuída em grupos de WhatsApp na cidade, com a afirmação de que essa decisão alegava que aquela pesquisa seria falsa. Pois bem, nesse caso específico, a gente, inclusive, pediu um direito de resposta à TV Antena 10, direito que não foi concedido. E, para a nossa surpresa, ou talvez para a nossa certeza, no dia seguinte, a TV Antena 10, no mesmo programa, mostra uma pesquisa encomendada pelo marido da atual prefeita de Alves. Ora, neste caso em que a TV Antena 10, o senhor João Neto, jornalista, não nos concedeu de resposta, talvez o motivo fosse exatamente esse, a parceria comercial com a atual gestão da Prefeitura de Alves. Nos conceder esse direito de resposta custaria, talvez, esse contrato de R$ 2.800,00 por mês. Acontece que, nesse caso específico, custou mais do que isso, custou a verdade ao povo de Alves. Ontem, uma decisão do desembargador Ivan Lopes, que também entrou na justiça, por esse direito que é do povo, não apenas nosso, o desembargador Ivan Lopes determinou que essa pesquisa pode, sim, ser divulgada e que é direito das pessoas de Alves saberem como está o cenário naquele momento. Por conta dessa questão de fake news promovidas pelo grupo da atual gestão, nós recomendamos uma outra pesquisa. E a outra pesquisa traz o mesmo resultado, uma liderança ampla da oposição. No final das contas, a gente quer dizer aqui um que acredita, sim, na justiça. E agradece a presteza, a rapidez com que o desembargador avaliou uma questão tão urgente quanto essa. Em segundo lugar, a gente quer afirmar que a questão não é um instituto, a questão é um cenário político local. Não está bom para a prefeitura. E, por último, apenas três pedidos. Acesse, curta, compartilhe. Até mais!